O que é que aprender, Antônio? Eu não posso ser um crenço quando nunca tive crença. Crer em quê? Num símbolo? Numa força inexistente criada pela ignorância? E sou um revoltado com os tolos como você e temem o que não tem e tornam-se escravos daquilo que realmente diz, a vida. Não sei por que deverá ser. Torture a minha carne! Leve a minha alma! Por que não tem? Não tem nada! Entendeu? Me tomaram-nos! Decompostos! Alimento dos bérmis! Não! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL